Olha, ele briga se não der É, economiza e ele acha ruim Ele faz primeiro, senão ele vai embora Depois que dá o peito, ele é safado Vou pegar, estou com medo, bicho pegando Estou comendo esse bicho pegando E aí eu vou colocar vinho Não pode? Vai aí, ó Eu preciso sair de pegar ali Vai, vai, o que foi Obrigado.